olá seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal não se esqueça de se inscrever no canal palma aí o seu like para ver mais vídeos e muito mais vamos a isto os melhores vídeos de mod a coletar os vídeos que tem mesmo feito sorrindo as pessoas aí vamos ver os vídeos bros let's get it o meu namorado ontem me deixou a questão tem de achar pagando ontem me deixou já não tem mais ninguém quer fazer amor vou bater um bom bom o o o o o o Aplausos Atenção Moçambique e Drogloma. Graças a Aferlimo estou no sítio, Aferlimo é o que faz. Agora queria outros partidos me convencer a ir cheques de frente, satanás, vira a televisão para si. Vamos numa piscina de ouro, aqui em Pemba, mostra-te lá com que eu chequei uma coisa de uma vida boa. Agora você queria hoje me convencer. É para carimbo, para aquelas pessoas que falam mal. Vem, chora, chora, eu já sei vocês, vocês satanás, andam atrás de mim, fecha a televisão, apenas... Livro dos Agarrados, capítulo 1, nenhum homem é agarrado, vocês é que entram na relação com muita fome. Atenção Moçambique e Drogloma. Atenção Moçambique e Drogloma. Atenção Moçambique e Drogloma. Atenção Moçambique e Drogloma. Drogloma. Para você, mama. Atenção Moçambique e Drogloma. O que é que foi verdadeiramente mythos? Amor, peça o grafo. Não é grafo, baby. É garfo. Obrigado, baby. pelo corrujo o 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